Sabe aquele lugar que é seu paraíso? Que você ama? Olha isso, essa janela. Essa tarde aqui. Começando. Daqui a pouco começam a chegar os pássaros. Eles vêm tudo dormir aqui, olha isso. Isso aqui é meu recanto, meu paraíso. Não abo mão, nada. Não abo mão disso aqui por nada na vida. É muito gostoso. Daqui a pouco começam os pássaros a chegar. É impressionante como eles começam a cantar. Eles ficam aqui todos, olha. Nessas palmeiras aqui que eu plantei. Isso aqui tem 25 anos. Olha o lago lá no fundo, gente. Isso aqui tem 25 anos que eu plantei essas árvores. Estão tudo aí. Olha. Como eu estava dizendo, olha essa imensidão. O lago lá no fundo. Ei. Constratando, contrastando aliás. Vou pegar a sombra aqui. Olha o sol ali de trás. Meu sítio, meu paraíso. Aquela árvore lá no fundo é um IP. Isso em agosto, gente. Fica roxa, IP roxa. Coisa mais linda do mundo. Fica parecendo um cartão postal. Essas duas árvores grandes lá no fundo. Ei, meu Goiásão. Olha o gado lá no fundo. Olha. E aí, voltando, depois dessa pequena tour, olha isso. Olha quem fica me esperando aqui na porta. Na entrada. Olha essa coisa. Olha. Vê se tem coisa mais bonita no mundo. Cadê minha princesa? Cadê? Ela disfarçando. Princesa. Vamos passear? Vamos. Vamos. Vamos passear? Vamos. Vem. Vem passear. Vamos. Olha isso. Olha o outro ali. Olha isso. Mais um. Aí, vamos aqui. Olha o outro deitado ali debaixo. Debaixo do Matheus ali. Olha lá. No chão. O Zô tá por aí, né? Adoro esses Zô aqui. Isso aqui é, pra mim, é o que eu mais gosto de ver. Quando eu digo que eu acordo. Na hora que eu levanto. Olha isso. Você não era corintiano? Graças. O que é uma convivência bacana, especial, como a Dene faz? Eu era corinthia, agora eu sou São Paulo. Ai, meu. Ai, virou São Paulo. É lógico. E aí? Era. Ela também era flamenguista, virou São Paulo. Não, 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 senhor. Não, não sou vira-folha, não. Vira-folha. Não, sou flamenguista. Flamenguista e ninguém faz eu mudar isso. Alright? Viva São Paulo. Aê, dupla dinâmica. Batman e Robin. Eu não sou Robin, não, hein? Aqui é Batman e Batman. Não tem Robin. Não tem Batman e Robin, não. É Batman e Batman. Alright? Alright. Luera, Luera, Luera. Que bonitinho, gente. Virou um trabalhador do campo. É um orgulho. Orgulho. Né, amor? Ai, que bonitinho. Tá de botinha. Agora faltou só a luvinha. Daqui a pouco vão me equipar ele todinho. Não, nunca é Nutella. Nutella? Eu tenho Nutella. Tá com o pé todo machucado. Isso aqui pra andar lá não tem jeito. É. É muita pedra. Hoje tem de novo? Hoje eu termino. É isso aí. Porque as pedras não vai me pegar. De calça curta, não. Isso aí. Gostante de ver. Olha o que eles estão fazendo. Capinando. Tirando os matos. Cuidado, irmão. Cuidado, irmão. Cuidado, irmão. Cuidado, irmão. Cuidado. Segura. Segura. Ai, gente do céu. Olha isso. Não brinca. Hoje ele botou a mão na massa. Na enxada. Na enxada. Ó. Aí, ó. Deixa tudo bonitinho aqui limpando. Só através do céu chegar aí que o público começou a trabalhar. Aí eu achava. Não tava trabalhando. Olha isso, gente. Aqui é do lago. O lago que fica lá que a gente fica banhando e tudo. Ele vem aqui, ó. E sai ali. É muito lindo aqui. Só que o mato toma conta lá, ó. Aí tem que limpar. Ficar limpando. Né, meus amores? Olha aí. Né, amor? Que bico é esse que você tava fazendo? Tensado, tô muito. O maior, o maior furento de bicicleta. É, isso aí. Você tá focadinho. Já emagreceu, já. Focadinho, furidinho. Ficadinho. 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 Molendo, molendo. Não exige nada de mim hoje, por favor. Já exigi ontem. Olha como esse menino chega aqui, gente. Olha a situação da pessoa. Marro. Aqui. Gente, tem lama até na cabeça, amor. Vai lá, filha, o serviço que nós fizemos. Vai. E aí? Cadê a mão? Cadê a mão? Tá tudo vermelho, ó. Ó, tá tudo machucado. O pé também, o pé. Ó, esse é o menino... Ai, que orgulho. Que orgulho, ó. Que orgulho, ó. Esse é o menino trabalhador, gente. Foi na lei pra dar um alô. Tia, oi, tudo bem aí? Tá morta? Ai, ontem eu fui. Hoje eu não pude. Quando você foi pro farra? Ai, que farra? Que farra que eu fui ontem? Hã? Que farra que eu fui ontem? O que é essa fazer, tia? Ah, tá bom. Cadê o apoio moral? Vou tomar banho. Ai, tá bom. Quer um abraço, cara? Não! Vai tomar banho. Não tô. Não tô. Não tô. Não tô. Não tô. E aí, tudo bem? Beleza? Papai, tudo bem? Papai! E aí, bacana, hein? Bacana, legal, viu? Let's go, let's go, tudo bem? Top! Tudo bem na volta, tá? Tá bom! Seu cara não se faça aí que tá, que não se que tá. Opa! E aí? Tudo bem aí? Beleza? E aí? Beleza? Onde você vai? Volta aqui! Não levou? É! Pariu! Vai! Vai não! Fica aqui com a gente! Cadê a porta? Vai, a porta? A porta tá aí! A porta tá aí, ela é transparente! Cuidado! Isso é só uma imitação do artista! José de Camargo! Tá, gente, tá? Vai pensando que eu tô bebendo, meu nome! Estandarte! José de Camargo! É a porta transparente! Cuidado! Isso é só uma imitação do artista! Tá, gente, tá? Vai pensando que eu tô bebendo, meu nome! Estandarte! José de Camargo! Estou na rede de eventos! Show com José de Camargo! Estandarte! Mas a novidade é o seguinte! Pra ter um lugar especial pra ver José de Camargo! Estandarte! Só mesmo aqui! No Agora Ingressa! Então, ligue! Chame! Passa! Se você quiser! Compra com Agora Ingressa! E vai ter um show garante! Um abraço! Valeu! Tchau!